Bom, a nossa temporada na Liga Nacional, a gente começou bem, empatando o jogo lá em Joaçaba, depois empatamos também com a Intelli, ganhamos no Corinthians. A gente vem fazendo uma boa competição, infelizmente dentro de casa jogamos muito bem, mas viemos empatando vários jogos, mas conseguimos buscar agora nos últimos jogos e buscar os três vitórias consecutivas e buscar os pontos que a gente vinha perdendo aqui dentro de casa. Então, acho que estamos crescendo junto com a competição, na hora boa da competição, que é a hora que vai estar acabando essa primeira fase e a gente vai em busca das primeiras colocações para estar trazendo a vantagem do mata-mata para dentro de casa. E sobre a artilharia, acho que vejo muito natural, acho que é fruto do trabalho do dia a dia que eu venho fazendo, mas principalmente o mérito não é só meu, o mérito é de todo grupo. Eu faço o gol sozinho ali, de driblar todo mundo e fazer o gol sozinho, tenho que dar o mérito para todos ali que vêm sempre me passando a bola e com muita precisão. Então, o mérito não é só meu, claro que se lá na frente eu buscar a artilharia e ficar a artilheira bem, mas por enquanto o pensamento é classificar o Atlântico e chegar o mais longe possível e deixar a artilharia lá para o futuro. O quanto que eu puder ajudar dentro de casa fazendo meus gols é o que mais importa para mim. A gente vem em três vitórias consecutivas da liga, isso é uma coisa muito difícil. A gente venceu as duas foras, que foi Minas e Guarapuava, aí voltamos a vencer dentro de casa aqui, diante do Jaraguá. Então, essa partida de domingo lá é muito importante para a gente ter essa sequência, essa alavancada que é em busca das primeiras colocações, que é o que a gente vem galgando e é o nosso objetivo maior para estar acabando essa fase nas primeiras colocações, como eu já falei, para trazer as vantagens para as decisões para dentro de casa, que saibam da nossa força aqui no nosso caldeirão diante do nosso sustentador. Aqui é o Kekep, Ivan e Capitão do Atlântico, passando para convidar vocês que domingo, às 11 horas, Tubarão e Atlântico pela Liga Nacional, todos ligados no Canal Campeão, nós podem ter que ver as 11 da manhã.